Tupac Upanqui, o imperador Inca que teria visitado a Oceania. Conhecido como Tupac Inca, foi o décimo governante do Império Inca, que se expandiu por meio das campanhas de exploração e conquista durante seu reinado, entre os anos de 1471 e 1493. Relatos antigos sugerem que ele viajou para muito longe nessas excursões. O governante teria visitado a Polinésia, subregião da Oceania, muito antes da descoberta oficial do local por navegadores europeus. O possível contato entre os habitantes da Polinésia e navegadores do continente americano tem sido especulado há muitos anos. Evidências concretas desse contato não existem, porém há indícios de influências arquitetônicas incas nas ilhas de Páscoa e Mangareva, que eram chamadas, de acordo com registros históricos de Ninashumbi e Awashumbi, respectivamente. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.